E aí galerinha games, tudo bem com vocês? Meu nome é Feiro, do canal Feiro Games TV Estou aqui ao convite do nosso amigo Diego Campos Para mostrar uma loja aqui de gamers usados do Japão Essa loja aqui é uma loja que vende bastante coisa diferente É uma loja de usadão mesmo assim Que vende de roupas, games, sex shop E etc E vou mostrar pra vocês aí a parte de games dessa loja Essa loja é perto de casa aqui Tem uma loja perto de casa E eu acabo sempre vindo toda semana aqui Para ver se tem alguma novidade para mostrar no meu canal lá Beleza? Vou mostrar um pouquinho da loja aqui fora E vou mostrar lá dentro pra vocês Espero que gostem Nice! Comecinho aqui galera Tem uns avulsos aqui Tem alguns games novos aqui Na Fantasy E etc Parte de Playstation 4 City Fighter 5 50 e pouco toaleta Tá caro ainda pessoal Tá caro ainda pessoal Mas já tem usado já Tem vários outros jogos aqui Fallout 4 O que vocês gostam aqui galera? Ah que gostoso Playstation 3 Bastante jogos galera Star Wars aqui All Star né Que eu vejo como é Jogos baratos pessoal 2 dólares 3 dólares O Castelvani aqui Por 1 dólar e 80 cents Barato Comprei esses dias também Podia dar de grande aqui ó De games FPS Casting Parais outros aí Parte de PSP Não tem muito jogo de PSP não Eu virei pouco PSP Mas tem bastante aqui A vários preços também Baratos e caros Tem parte de PS Vita Tem jogo caro aqui né galera 60 dólares quase ó PS Vita usado aqui na caixa aqui ó 160 dólares Aí Diego ó O que você quer aqui ó O garanjão aqui ó 40 dólares aqui ó E vários outros Aqui é tudo empilhado aqui ó Tudo a média preço é a mesma coisa também 40 dólares Mais aqui Joguinhos aqui ó 5 dólares 10 joguinhos Parte de PS2 Também é uma infinidade de jogos Tem várias partilheiras aqui também pessoal Pra mostrar tudo aqui Metade do vídeo é só de PS2 só O crush aqui ó 10 doleta Aqui é a parte do GameCube GameBar na caixa Com King Kong Aqui é a parte de Super Famicom Tem muito jogo também galera Olha aqui o Super Famicom A maletinha Muito jogo mesmo Tem pouco agora Antigamente tinha mais jogo ainda A Street Fighter Super Street Fighter 2 Que eu gosto muito aqui Aqui é a parte do Sega Saturn Jogos de luta né Street Fighter Party Fight King of Fighter 96 King of Fighter 96 Jogos preciosos Tem jogo caro pra caramba aqui Só o precioso Tem games também aqui ó Nintendo Game Boy na caixa Outros jogos preciosos aqui Nintendo 64 Também aqui é pouco Tem vários jogos também E variado também o preço A 2 dólares também ó Pokémon Aqui é o Spakotão Aqui eu sempre compro Spakotão Chegou um novo aqui ó O sistema tava vazia A prateleira que eu esvaziei aqui Chegou jogos novos Bastante Tudo ó 5 dólares Playstation 2 por 5 dólares Também 10 jogos Aqui fazia o Playstation 1 Bastante jogo também aqui Street Fighter vs X-Men Final Fantasy aqui ó O pessoal gosta aqui ó Que Xbox pessoal Na verdade teve muito pouco Xbox no Japão Não vende muito aqui na verdade Death of Air Live 3 1 dólar Xbox Fetch Mega Drive também tem pouco também galera Golden Axe 20 dólares Muito pouco aqui mesmo ó Tem a parte do Wii Wii U Smash Bros aqui ó Caro pra caramba Que ainda vende muito esse jogo aqui Parte do DS Nakashir Dragon Quest Com os jogos de Game Gear na caixa aqui ó Temos avusos também ó Jogos avusos do Game Gear Vai de 2 dólares a 30 dólares mais ou menos Temos aqui os games aqui pessoal ó Wii U Na caixa Tudo usado beleza Pessoal Wii na caixa Olha o que eu vim procurar aqui galera ó Playstation 1 na caixa ó 20 doleta Olha o Playstation 2 branco Ficamos aqui cara 55 doleta Jogos do Game Boy Advance Avus Aqui fica o PS Vita usado Que é o PSP A parte de Amigo Bastante Amigo também aqui Tudo baratinho também pessoal Não é caro não Aqui alguns controles do Wii U Aqui fica a parte do Nintendo Famicom Nintendinho E bastante jogos Bastante jogo também aqui né Barulhento aqui ó pessoal Olha o Famicom aqui pessoal 70 doleta Super Maritês Aqui fica os caça-níqueis Cassinão aqui Aqui fica os Super Famicom na caixa pessoal Yoshi's Land Vários outros aqui Tem pouco agora Bomberman Aqui fica a parte do Dreamcast Que é o jogo do Dreamcast Aqui ó Carver E a parte do PC Endgame Bastante Ó tem um Batman aqui O Sonic do Mega CD O Sonic do Mega CD Heart Fight aqui ó Do Neo Geo CD Olha os outros jogos também aqui ó Embaixo fica do 64 Aqui na caixa Zelda Super Mario E fica aqui ó Bomberman Na caixa também ó Pessoal Meio carinho esse jogo Rino Fantasy Na caixinha Aqui fica os avus pessoal Aqui fica os avus pessoal Aqui fica os avus pessoal memória o playstation 2, olha que legal, portão do GTA Vice City, que legal, aqui é do Game Mikiga, Zelda, aqui são os especiais, tem um cantinho aqui, aqui fica os playstation 4, playstation 3 na caixa, 400 dólares, tem os avulsos aqui ó, 350 dólares, mais ou menos, playstation Fetch aqui ó, 150 dólares, DS, os 3DS da vida, e aí galerinha, o que vocês acharam aí da loja aí no Japão aí, essa loja de usadão, de games, espero que a galera aí do Brazuca Game aí, tenha gostado do vídeo, então, videogame aqui tá na mão aqui, e do Game Hunter, para nosso amigo aí, Diego Campos, do canal Brazuca Gamers, espero que tenham gostado do vídeo aí, se querem saber como que tá o estado do game aqui, dá uma passadinha lá no meu canal lá, que eu vou fazer o Unbox, do game lá no meu canal, beleza galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, curta o vídeo, compartilhe o vídeo aí, muito obrigado aí Diego aí, do Brazuca Games aí, pela oportunidade de tá postando um pouquinho das lojas do Japão no seu canal aí, beleza, até o próximo vídeo aí galera, e até mais... é aí vije Obrigado.